Paulo, Alexandre e sua banda! Cadê os aplausos, gente? Alô, Caruaru! Bota aparecer, menino! Vaqueiro, ocitação! Vaqueiro, ocitação! É só olhar pra mim que eu sou vaqueiro! Vaqueiro, ocitação! Vaqueiro, ocitação! É só olhar pra mim que eu sou vaqueiro! Ocitação! Daniel, bota aparecer, menino! Vamos embora! Você não avisou No meu coração Que tava passando Só de visitar Meu lance É ser passageiro Eu lavei navio Cairia perfeito Pra mim E agora? Lavei a roupa de cama Filho, meu senhor Tá entranhando em mim Em geral, na casa toda Coração esqueci Fui no supermercado Fora o pesado que meu acabou Fui no supermercado Fora o pesado que meu acabou E o material de limpo E o material de limpo Língua sujeira Não de favor Não de favor Vai! E o meu acabou Chama, menino! Chama, menino! Que o vaqueiro chegou Coração, menino! Coração, menino! Cairia perfeito Coração, menino! Cairia perfeito 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 Sou o vaqueiro da Bersin, o chapói é meu vizinho Sou o queim das vaquejinhas, eu sou o boi de Zililil O queim, o queim, o queim, ele perdeu o vizinho Valeu o boi, valeu o vaqueiro, calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro E a maior alegria, é peça, depornação A meu pai e fã de cis, peço a sua proteção Que a sua mulher bonita é a minha perdição Valeu o boi, valeu o vaqueiro, calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro Valeu o boi, valeu o vaqueiro, calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro Valeu o boi, valeu o vaqueiro, calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro Sou maqueiro adesivo, o jabói é meu vizinho Sou rei das vaquejas, uso boi de zim Não quer liga, rodem, gol, ele perdeu de si Valeu boi, valeu vaqueiro, a lona vaquejada me mudou pra sugerir E a maior alegria é festa de apagação Valeu boi, valeu vaqueiro, a lona vaquejada me mudou pra sugerir Valeu boi, valeu vaqueiro, a lona vaquejada me mudou pra sugerir Como é que se vole, menina? É um forzão, a bichinha de brilho pra padecer Aça! Tchu 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 tchau Tchu tchu tchau Tcha Tchu 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 Cavaleiro que corre No meio da noite No meio da chuva Por isso que trufa No brilho de um raio E o cavalo bairro Da escuridão O ano é boiando Do cavalo alado Levante seu carro O reino encantado Já firme e cansado Parcado e ferrado O seu coração A bandeira se abriu O cavaleiro partiu E na boca da roide Uma estrela surgiu E foi, e foi, e foi E foi, e foi, e foi E foi, e foi, e foi E, voi, é, voi, é, voi E foi, e foi, e foi, e foi, e foi E foi, e foi, e foi, e foi, e foi, e foi O cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, no risco e truval Do brilho de um raio, de um cavalo no bairro Da escuridão O ano é boiando, um cavalo alado Lá foi no seu cargo, no reino inquietado Já vi-me cansado, a carne ferrado Com seu coração A bobeira se abriu O cavaleiro batiu E na boca da noite Uma estrela surgiu E foi, e foi, e foi, e foi, e foi E foi, e foi, e foi, e foi, e foi... É minha casa, fora do que amarecer me É minha pescoço Casa Em nome da perpetua principal de Caru Arum Vou trabalhar sem mim Tá pegando o vaqueiro a chica só Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada Alô meu vaqueirão, chama Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada Tipo rodriga sessada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, é só a durica Eu sou doido, pulivado e mulher bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada Tipo rodriga sessada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de cá Eu sou doido, pulivado e mulher na vaca Para que já temos pós-tumas-dentes brasileiras De forró e de vaqueiro Que gostam de namorar Sem dançada e domingo Eu sou sempre bebendo Toda noite me torreiro Uma mulher pra se separar Uma mulher pra nos casar Sexta, sexta, sábado e domingo Segunda se separar Eu sou doido, pulivado e mulher na vaca Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró e de caçada De forró e de caçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, é só a durica Eu sou doido, pulivado e mulher na vaca Que já temos pós-tumas-dentes brasileiras Porró e de vaqueiro Que gostam de ser dançada Sem dançada e domingo Eu sou sempre bebendo Toda noite me torreiro Uma mulher pra se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra se negar Ai, ai, ai Uma mulher pra se forrosar Ai, ai, ai Uma mulher pra nos casar Sexta, sábado e domingo Segunda Ai, ai, ai Uma mulher pra se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra se negar Ai, ai, ai Uma mulher pra nos casar Sexta, sábado e domingo Segunda Se separar Uh, dá forró, menino É só aqui Bora, jovem, senhor, tirar, menino Vamos embora Ei, na vaqueira do meu Brasil Representa a sua vida Vai lá Uh, alô, salamá Chegou a menina Uh Por que viver chorando com você? E o que? Se tu tem alguém Tu quer me ver Não sei porquê Eu fui te dar O meu favor Se você não dá valor Ao que eu sinto Por você Será? Será que você Já tem alguém E como eu Sofre por Ou será Que você Não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não Amas ninguém Cuidado Que o mundo Dá muitas voltas E quem sabe Você gosta De alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez Pra mim Quem sabe Assim Vai dar valor A quem te quer Eita, porra, só Em nome de Serrano Carreiro da Viva Dando pra descer Menino Alvo Regis Bora pra descer Só no Rio de Janeiro Chama na pegada Ok Simbora Por que Será? Será que você Já tem alguém E como eu Só tem por Você também Ou será Que você Não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não É mais ninguém O que é paixão Cuidado Que o mundo Dá muitas voltas E quem sabe Você gosta De alguém Que não te quer Chama, menino E vai pagar E vai pagar O que você fez Pra mim Quem sabe Assim Vai dar valor A quem te quer Menino Dá forró Tchú, 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 tchú Tchau Tchau, menino Tchau, tchú, tchú, tchá Bora lá, que verga Bora, volta Tchau, menino Em nome do prefeito Rodrigo Piero A melhor festa do mundo é o São Júnior de Caramaro E agradecer a nosso devo fazer parte aqui dessa festa maravilhosa Tira o pé do chão, se bora E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Mas aqui hoje os olhos eram desfãs E o quê? E quando você não fez a mão aquela mulher Quantos homens eram vivendo outro verão Voltou no caí, no cego, no sol, no sul, no amor E o quê? Eu tenho minha cadeira, fui na minha escurão Apoiado não me tomo com medo da solidão Veneno meu companheiro, diz a canta o cantador Desenvolta no primeiro, na surda do meu amor E vira o pé do seu camarão E quando vem, sacode a cabineira E a dança toda vermelha Eu vou ser uma vaqueira Procurando o poru E quando vem, sacode a cabineira E eu vou ser uma vaqueira Procurando o poru Procurando o poru Tem o Sanjone, caro, alô, menino Saudade! Essa festa é linda, maravilhosa! Uh! Uh! Parabéns pra Eliane! A noeliane, parabéns! Vem pra pessoa, hein? Vá! Tchoo-tchoo! Vamos a quem ouviu Os olhos serão de fé Procurando a bandaia! Enquanto se ela é bem Se eu não aquela mulher Quanto só verão me ver O outro verão Vou cair no seu O solo da minha mão Ficando a brincadeira Ficando a espelho Tchoo-tchoo-tchoo-tchoo-tchoo Ficando a lamentar O medo da solidão Veneno meu cumprindeiro Pisa quente o cantador E quem se foca não tem medo Vai surgir do meu amor E tira o pé no chão E quando vem o sacode A cabineira E a dança O torre vermelha Vou cair no vaqueira Procurando o coro Quando vem o sacode A cabineira E a dança O torre vermelha Vou cair no vaqueira Procurando o coro Maracena Tchoo tchoo-tchoo-tchoo E agora, sobe o ninho Aí sim, menino, sim, vou Eu quero que me trepar o pé de coco Eu quero me trepar o pé de coco Eu quero me trepar o pé de coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco E o quê? Sobe o ninho, vai! Saudade, você esforró Tem gente dizendo que eu sou louco O que eu só falei tirar o coco Realmente eu quero é tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Realmente eu quero é tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco E agora? Eita, sozinha! Tá até vontade de cair Porque a galera que se forró Aça! Eu quero me trepar o pé de coco Eu quero é me trepar o pé de coco Depois eu quero é quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Realmente eu quero é tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo é quebrar o coco Porque eu sou falo e tirar o coco Realmente eu quero é tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Realmente eu quero é tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Arrasa, arrasa a pé do vaqueiro, se bora Mais um, vai Dá fé me virar em si Vai, vai E tenta estar, o que irá E tenta atropar E tenta brincadeira, todo pulo no terreno Faz sorte de viação, e o que? Eu sou João, eu não, eu sou João, eu não tenho alegria E só porque eu não vi, só porque eu não vi Que testei o que iria E só porque eu não vi, só porque eu não vi E o que? Fala no trono da banaré, você na brincadeira E só porque eu não vi, só porque eu não vi Saí correndo lá pra beira da fogueira Bebeu o rosto, tava assim, a água se derramou E tem o pessoal do lateral, só É ó, tá com a vida do vaqueiro, você tá só menino Arrasa E tem tanta fogueira E tem tanta fogueira E tem tanto paixão E tem tanta brincadeira, todo pulo no terreno Faz sorte de viação Eu sou João, eu não, eu sou João, eu não tenho alegria E só porque eu não vi, só porque eu não vi Que tentei o que iria E só porque eu não vi, só porque eu não vi Que tentei o que iria Da lei, a faca, no trono, na banaré Não é você, a brincadeira Santo Antônio me ganhou Saí correndo lá pra beira da fogueira Bebo o rosto, tava assim, a água se derramou Agora sim O melhor mês que tem nesse mês, São João E graças ao nosso bom Deus Caruaru tem festa, o Brasil tem festa Vai! Saí, meu Deus! Eu quero chá Esquita moreninha Esquita moreninha Esquita moreninha Esquita moreninha No meu coração Esquita moreninha Vota esquita moreninha Só no meu dia Vamos a ruta e que coisa assim fica melhor Tomar um ancião É indigno no forró Tira uma ressaca no meu copo Vem segurar Se botar pedindo Tudo tinha Faz o muro E o que? Tem boi na linha E tem boi na linha E tem boi na linha E que sou o bacana e velho E tem o meu bem Tem boi na linha E 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 que sou o bacana e velho E tem o meu bem Agora sim, menino É o mês que tem mês de junho Esquinta moreninha, esquinta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquinta moreninha, esquinta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao seu botequim, faz assim, fica melhor Tomar um pãozinho, outra caindo em tudo um forró Eu tiro qualquer saca no meu coração Esquinta moreninha, esquinta moreninha Faz o muro e o que? Tem boi na linha E que chua canivé, cê tem o meu bem Tem boi na linha E que chua canivé, cê tem o meu bem Tem boi na linha E que chua canivé, cê tem o meu bem Tem boi na linha E que chua canivé, cê tem o meu bem Simbora porraça, pera o raquete Eita povo, gosta de dançar a raça pé aqui Daniel, puxa o raça pé agora Na pegada de João Gomes, bora aí Levanta-se e fala, puta, que eu tô pronto Eu não te conto como eu desci no céu Daqui a pouquinho de João Gomes Vamos descer, todo mundo falar, né? Rasga menino, ô senhora, vai Eu não te conto como eu desci no céu Eu tenho a senha pra correr e tocar Vindade e disciplina, vou ser bom que Deus me quer Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto em cima Da senhora, vou, mereço meu troféu Eu vou, eu vou, tô lá na raquete Segunda-feira, com certeza, tô pro carro O pessoal e uma galera animada Que gostam de comer e abraça a me esperar O pessoal e uma galera animada Que gostam de comer e abraça a me esperar O pessoal e uma galera animada Que gostam de comer e abraça a me esperar O pessoal e uma galera animada Que gostam de comer e abraça a me esperar A raça é a peru, ateu! Tchau, 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 tchau A raça é a menina, vai Tchau, 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 tchau O pessoal e a galera animada que gostam de comer água, lembra-se a me esperar O pessoal e a galera animada que gostam de comer água, lembra-se a me esperar Eu tô perdido na corra de uma morena, você é azul pra sentir o teu perfume É minha sim, minha força na natureza, mulher bonita pra que, pra que, nesse mundo É minha sim, minha força na natureza, tem assim a certeza que eu vou dar conta de tudo Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada, segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada que gostam de comer água, lembra-se a me esperar O pessoal e a galera animada que gostam de comer água, lembra-se a me esperar É uma raça peru vaqueira, lembra-se a me esperar É só A gente Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tchá Segura na pegada do vaqueiro de ônbolo, vai Tch-tch-tch-tch-tchá Eita, menos de dia, viu Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Se enxergar o sentimento que cê tá sentindo dor E pra você a culpa me arriscou Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que eu provei também a barra Mesmo que eu provei também cuidar A unha mente acha que só quer pensar E o quê? Eu não vou duvidar de você E se for amor vai entender E se for fada certo o tempo vai dizer Você ainda desiste amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se ainda desiste amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim E o quê? A Maísa da Maísa! O sentimento que cê tá sentindo E pra você a culpa me arriscou E eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que eu provei também a barra Mesmo que eu provei também cuidar A minha mente acha que só quer pensar Eu não tô duvidando de você E se for amor vai entender E se for fada certo o tempo vai dizer Ou se ainda desiste amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda desiste amor Se for amor Ah, 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 ah Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Chama! 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 O Arrasa Perno, Vaqueiro e Nilo! E no meu perfeitura, ele micatarão O nosso prefeito, o Prigo Piena e Nilo! Ah, se é que o Vaqueiro chegou! Tchum, 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 mais uma para a raça perna, se bora Agora sim, é só no Maio, é rima de onde, viu Tchum, 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 tchum É só no Maio, é vima de onde, é só no Maio, 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 é E só pensando em ti Com isso é em ti E só no pai, levi mais um mês E só no pai, levi que heróis E só no pai, levi mais um mês E só no pai, levi que heróis Tchau, come me, baby E só pensando em ti Tô pensando em ti E só no pai, levi que heróis E só pensando em ti Tô pensando em ti E só no pai, levi que heróis 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 Assim é meu sertão E o vagueiro Corre de turapia, seu cavalo E só no pai, levi que heróis E só no pai, levi que heróis E só no pai, levi que heróis Eina Eita rapaz, que povo aqui gosta de dançar Eu também queria estar no meio aí pra vocês Porra de nariz a pé Dunil, vamos dar esse pessoal aqui No show de Paulo Alexandre É proibido o cochilado Rácia, menino Oh, daqui é melhor do que o teu Só o primeiro é muito melhor Como em mim essa noite inteira Na brincadeira levanta a porta Dunil, eita os parabéns aqui, parede Parabéns, parabéns, parabéns aqui Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidade Muitos anos de vida Edilene faz anos E o azar é só dela E cada ano que passa Ela fica mais bela Derrama Derrama, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor É proibido o cochilado Cochilado, cochilado É proibido o cochilado Cochilado, co, a poeira Só que sua tese, a gente vê o sol raiar O sol fomeu valendo, e não pode reclamar Tá ganhando dinheiro, é com dinheiro ganhar Ele deu na entrada, e é proibido coxilar Proibido coxilar, coxilar É proibido coxilar É proibido coxilar É proibido coxilar Proibido coxilar Eita, porração e lindo Só não me rudinho, vai O porro daqui é melhor que o teu Só a boneira é muito menor As bolinhas essa noite teus Tá brincadeira, levanta a porta É anima, é decursiva Chega a vacina pra dançar Ele deu na entrada Que é proibido coxilar Proibido coxilar É proibido coxilar É proibido coxilar É proibido coxilar 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 A capoeira só o suor desce A gente vê o sonho O sol do rio O sol do rio O sol do rio E não pode reclamar Tá ganhando dinheiro É com dinheiro ganhar Ele deu na entrada E é proibido coxilar Proibido coxilar É proibido coxilar Coxilar, coxilar É proibido coxilar Coxilar, coxilar É proibido coxilar Coxilar, coxilar Ei, minha safoninha vai Chamba Segura, nego O rodadinho é melhor que eu tenho A safonera é muito melhor As bolininhas a noite inteira A brincadeira levanta o pão Ele vai, ninguém consiga Chega pra cima pra dançar Ele viu na entrada Que é proibido o cochilar Proibido o cochilar É proibido o cochilar É proibido o cochilar A poeira só sua tese A de viver o sol raiar Só pode ir os bateres E não pode reclamar Pra ganhar o dinheiro É pro dinheiro ganhar Que ele viu na entrada Que é proibido o cochilar 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 Eita, safoninha xaragana aqui Alô, Portugal Alô, Maracela Alô, Maracela O ensino cheio dos dois Eita, porrozinho na pipoca É só no São Jovem de Campo Em nome da Prefeitura Municipal de Cador E nosso prefeito Rodrigo Vinhedo Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu quero ser seu namorado, morei na faceira, no cabelo caseado, pelo laço de fita, já passou o meu olhado. E agora, e agora eu quero ser seu namorado, menino. Tchau, tchau. Eita, porroda lá de bom, menino, só a ferrada do vaqueiro. Vai! Tchau, tchau. 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 Eu preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera Como é você que vai tirar na primavera As flores lindas que batei no meu feral Eu preciso de você, já fiz de tudo pra mudar seu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro que eu não encontrei você, mazão Carta na mesa, jogador com esse jogo pela regra No sangue do que eu já tirei lente de pedra Só pra te ver, sorri pra não chorar Você foi longe, eu acho que não vou com a minha ira É quando eu sinto uma na minha mão que eu pira E é você pra derramar, eu não vou usar E agora? Eu me criei, vou vir o toque de uma terra na poeira Fiquei melhor, viva só lá na minha madeira O suar criou muito mais bem Eu me criei, matando a fome contra a equimariola Fazendo o velho, dedilando da viola O dedo pego do meu velho, vassoura E tombe, tombe, chate Só não me ouvi, vai Eu não me sigo de você O mundo é grandinho, de cima me espera Não é você que vai tirar na primavera As folicina que eu batei no meu final Eu não me sigo de você Já vim de tudo pra montar meu endereço Já retirei a minha vida pela bênção Juro por Deus, não encontrei você mais ou menos E o quê? Tá na bênção, tô jogador com esse jogo pela regra Não sabe do que eu já tirei lente de pedra Só pra te ver, sorri pra não chorar Você foi louco, chico, e mágica Provoquei a minha ira E agora eu sinto o velho, minha louca vira Quem é você pra derramar meu anúncio Eu me criei, ouvindo o toque do matelo na poeira E quem melhor, o que me só faltou na madeira O suar criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola Fazendo pés, desde lá no traviola O leito preto, meu velho, maçã Eu me criei, me criei, matando a fome com tareca e mariola Eita, rapaz do Melhor Sonjão E nós saímos agora na capital do forró Vai! Só no meio, o meio Guardo claro do sol vai desfrutando Pude trata escolhida na nascida Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra Eu pulei por cada lugar Quando acelou no lume do cavalo E depois de tomar o meu café E com carinho, a boia do café Eu vou levando minha vida no galo Eu sou o vaqueiro, vivo apaixonado Com forró, maquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado Alô, futuro afim! Vamos embora! E o que vejo de clara de serão Meu carinho, comendo na colina Sorriso na boca da bebida Meu segredo, que tem meu coração Meu forró e a festa de São João Sou de Antônio, sou feio de São José E o meu filho, você sabe porém Meu inimigo, se isso for pecado Eu sou o vaqueiro, vivo apaixonado Com forró, maquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado Com forró, maquejada e mulher Ei, pra forró, menino Chupa, chupa, chupa O forrózinho que o vaqueiro chegou, menino Vai! Vai, meu vaqueiro, velho, cara Bora aparecer, grupo vaca Sem a representação, menino Bora aparecer, menino Uh! O do clara do sol vai deslutando O do clara das colinas da maceira Eu ando a porta e sinto o gelo na terra E o colino, o cantar do galo Bota a cena, o lobo, no cavalo E depois tomar o meu café E com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida do galo Eu sou o vaqueiro, vivo apaixonado Com forró, maquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado Com forró, maquejada e mulher Eu que vejo de pelo no sertão É o galo, comendo a colina É o sorriso na boca da menina É o segredo que tem o meu coração O meu forró e a festa de São João Sabe atrás, a feira de São José E o meu vício, você sabe qual é Eu me perdoe, sinto o pecado Eu sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, maquejada e mulher Eu sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, maquejada e mulher Eu sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, maquejada e mulher Eita, forró, sou o menino É o pecado do vaqueiro Você tá só, vai Só no meu vício, vai Só no meu vício, vai Só no meu vício, vai O braço, a morena, faz o povo um belo dia Rai da peleia, o cenário de amor O lampião acesa, o bata-roupa, os ganjaram Titinho, o ramassado, o barco, o corretor O pão de cerveja, o barbinho, a parede E o morreiro, o bebê, a barra, a salva O cantinho, o rio, a meio, o morro Chegou o dia, a corria e o tempo O que é no ar Do mundo da histeria O meu soltado, pisando, salto dela Em cima da cadeira, que era a minha velha cela Ao lado do meu velho, um fonte de caçador Que tentação E a morena, me beijando, fez a ver A lua, uma ladinha, pela prateada Fotografando o cenário de amor Lua, esteira O meu sapato, pisando, salto dela Ao lado do meu velho, um fonte de caçador Que tentação E a morena, me beijando, fez a ver A lua, uma ladinha, pela prateada Fotografando o cenário de amor Vai Eita, florzinho Vai Chama, chama Vai A lua, uma ladinha, pela prateada A lua, uma ladinha, pela prateada Garantinha, pela prateada E vaca, foi Nordicô bought Sergente, de cerveja e uma viola na parede E uma recolhida, uma balançada A vincão, uma lua, um ccio da cama Vai, dia, meio bolão Chega o dia, boi e de femtillo Vendo no ar Lua e ceira Do meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha vela serra Ao lado do meu velho Momós de caçador Que tentação Minha morena me beijando Peitadeira A lupa na latinha Pela brancinha da telha Vou rolar fora Pra cidade de amor Lua e ceira Do meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha vela serra Ao lado do meu velho Momós de caçador Que tentação Minha morena me beijando Peitadeira A lupa na latinha Pela brancinha da telha Vou rolar fora Vecina do dia Vai, vai Eita, porrazinho, Daniel Vai Uh Asa Descute com ninguém É Silvão, que é ligado Representação do aquele Pela brancinha da telha Eita, porrazinho, Daniel Eita, porrazinho, Daniel Obrigado pela brancinha da telha Obrigado pela brancinha da telha Obrigado pela brancinha da telha Ó, se tivesse que viver E nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Mas às vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre sonhar Agora agora, por favor Agora agora, eu preciso só saber Meu pé de amor Diga pra mim aonde sai E diga pra mim a uma razão De que? Dessa triste solidão Meu pé de amor Diga pra mim aonde sai E diga pra mim a uma razão Dessa triste solidão E diga pra mim aonde sai E diga pra mim aonde sai Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Por um sonho tão bonito Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Bota-me com uma razão De que? Dessa triste solidão Manoel, segura aí rapidinho Chegou o solzinho Que o vaqueiro te dá som Vai, vai, volte Bora, menino Vai Vai, vai, volta-me com uma razão Beleza, legal demais, ô Daniel Pedi pra parar Falou Chegou o solzinho Chegou o solzinho Que o uísque, frio e venha no barrecada Eu sigo os fracos, minha vida é assim É barra, rapariqueiro Sou vaqueiro, sou dentinho No meio da putaria, no velho da condição Caça, só mulher e barra Eu sou vaqueiro, aceitação É só olhar pra mim Eu sou vaqueiro, aceitação Faqueiro, aceitação É só olhar pra mim Eu sou vaqueiro, aceitação Vaqueira citação, vaqueira citação É só olhar pra mim que eu sou vaqueira citação Vaqueira citação, vaqueira citação É só olhar pra mim que eu sou vaqueiro Chama, chama no pinceiro do vaqueira citação Cheguei na vaqueira o cavalo da leção Lendo as inimigos que fui e vai trabalhar Cheguei na vaqueira o cavalo da leção Lendo as inimigos que fui e derrubar o cavalo Eu sinto mil esprestas, minha vida é assim Caparra, mariqueiro, sou vaqueiro, sou beitinho Tomei na tortaria no meio da condição Caça, sou mulher e faça Eu sou vaqueira citação, vaqueira citação, vaqueira citação É só olhar pra mim que eu sou vaqueira citação Vaqueira citação, vaqueira citação É só olhar pra mim que eu sou vaqueira citação Vaqueira citação, vaqueira citação É só olhar pra mim que eu sou vaqueira citação Vaqueira citação, vaqueira citação É só olhar pra mim que eu sou vaqueira citação Chama, chama o pincelho do racê Rasga, é o pincelho do racê Vai Tchá, tchá Me tira o pé do céu Eu cheguei no pincelho, vejo essa safada Tá no chabatadinho Quando ligo o paredão, fica descontrolada No paredão Eu cheguei no pincelho, vejo essa safada Tá no chabatadinho Quando ligo o paredão, fica descontrolada No paredão, ela vai Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar Para de olhar pra mim, assim se começa a bater Eu gosto de crescer Sei que eu faço rosto assim Como a liga, a biela do seu Você sabe pra que Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e eu sou sua garota e você É meu pão Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pão Chega, chega, chega pro pincelho, pra cá É meu pão Vai Eu cheguei no pincelho, vejo essa safada Vindo até no chão que a galera é gravada Tá no desce do rosto, balançando o povozão Sai daí novinho, deixa de preocupação Eu cheguei no pincelho, vejo essa safada Vindo até no chão que a galera é gravada Tá no desce do rosto, balançando o povozão Sai daí novinho, deixa de preocupação E eu tô descendo sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me encosta E eu tô descendo sim, tô revolando sim É a minha pele e até a noite Eu não vou parar Tenho atenção Vou me ligar Mostrando o meu amor Eu não vou parar Tenho atenção Vou me ligar Mostrando o meu amor E eu tô descendo sim Vai, 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 vai Tira, pega o chão Valeu, meu amor, você tá E eu tô descendo sim Não me merece Não me merece Vou me ligar Vou me ligar Vai, 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 vai Você vai beber Vai, 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 vai Você me para que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai, 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 vai Você vai beber Vai, vai, vai Vai, 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 vai Cadê o vizinho do roqueiro Ti, 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 ti Ó, ti, 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 ti Cadê o vizinho do roqueiro E tu não me merece E tu não me merece Mas jopiou Vou me metendo a situação E que mandou escolher Eu falo o paredão Eu vou chegando Preparando o meu coração Vai, 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 vai Você me para que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai, 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 vai Você vai beber Vai, 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 vai Vai, vai, vai Você me para que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Vou se preparar Que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Vai beber Chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar É a pegada no roqueiro Cidação Chora, chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Chora, 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 chora Chora, 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 chora Fui em Forró, para lá do Caicó, Ligui em Botó, Ligui em Forró, Fui em Forró, Fui em Forró, Borrar, 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 borrar... Diki-e-bottom, borrar, borrar... Eris da sábio! Yeah, uh. E a прям ai diyor jacko? Eita widaz, ida setzen sepsi, W有一 med aida setzen sepsi, De cara vidaz setzen sepsi. Digi motor,으니까 ro o do, Diki motor, ma o o co, Digi motor, influenced csava. Show me! Amoram, Amoram, Amoram Amoram, Amoram Obrigado!